Quem aqui está totalmente animada por um novo livro de Solange que vai lançar ano que vem, mas ao mesmo tempo tá assustada pra caramba, com medo do autor matar um loirinho lá? Eu! Eu estou muito animada e bora teorizar com um novo livro de Solange. Não vou ler nem só teoria, na verdade, vamos teorizar e eu vou falar algumas coisinhas que eu quero que aconteça, que eu preciso pra minha sobrevivência, tá? Bom, caso você esteja morando em março e não tá sabendo, ano que vem, dia 2 de maio, vai lançar um novo livro do Rick and Royden que se chama O Sol e a Estrela, que os nossos protagonistas vão ser o Nico de Angelo e o Will Solange, que são o casalzinho, o primeiro casal oficialmente entre dois garotos do Rick and Royden. Eles foram os primeiros. O Nico foi o primeiro assumido gay e os dois foram, se não me engano, foram o primeiro casal assumido do Rick and Royden. E finalmente eles vão ganhar um livro solo. E o que que vai dar? Vai dar merda, porque tá todo mundo com muito medo de uma parte da sinopse do livro que o Rick and Royden fez que tá lá perguntando, será que alguém tão brilhante vai sobreviver ao Tátaros? Porque vão capturar. Esse livro vai se passar logo depois da Torre de Janeiro. Vai se passar, os eventos que aconteceram na Torre de Janeiro vão afetar esse livro. Porque na Torre de Janeiro a gente descobre que o Nico tá ouvindo as vozesinhas do Tátaros. Ou seja, quem que tá? O Nico tem a suspeita que é o Bob e que o Bob tá com problemas. Aí o Nico quebra o Tátaros. Aí, essa vai ser o desenrolar dessa história. Porque o Will vai junto, obviamente, porque o Nico não vai deixar o namorado sozinho pro Tátaros, né? E isso vamos ver o que tá acontecendo com o Bob no Tátaros, também junto com também o Damase. Eu espero que o Rick and Royden não esqueça do Damase, porque o Damase também tá no Tátaros, que é aquele gigante bonzinho. Bom, primeiro, eu gostaria de falar, na verdade, eu tenho uma teoria que... Calma, eu tenho duas teorias que talvez possam ser desse livro. Primeiro, tem uma parte da... Tô espetanando aqui. Tem uma parte na sinopse que tá... Se eu quiser pesquisar, ó, o Sol, o The Sun e a The Star no Google, aparece lá um livro que tem uma sinopse num site. E aqui tem uma parte que fala que o Nico tem que ir nessa missão, atrás do Bob no Tátaros, o Sr. D e o Kiron gostem ou não. Na minha teoria, provavelmente o Nico e o Will vão escondidos do Kiron e do Sr. D pro Tátaros, porque provavelmente eles não vão querer que o Nico vá pro Tátaros, né? Nem o Nico, nem o Will. Então, provavelmente, eles vão escondidos, vão fugir do acampamento. Essa é a minha teoria. E outra teoria que eu tô tendo é que, tipo assim, a gente tá tanto botando tanta fé que o Will vai morrer nesse livro que eu acho, tipo assim, talvez ele não morra. Talvez seja outra coisa. Talvez o Rick venha com um post-twist. Talvez ele seja pensando em todo um negócio psicológico na gente pra gente pensar que o Will vai morrer, mas não vai morrer. Aí no final morre outra pessoa. Ou ninguém morre. Ou, talvez... Mas eu também tenho a teoria que talvez o Nico tá fazendo... O Rick and Roy, do Rick, que tá fazendo uma psicologia reversa-reversa. Ele tá fazendo uma psicologia de todo mundo pensar que o Will vai morrer. Pra todo mundo duvidar que ele vai morrer de verdade. Mas na verdade ele vai matar o Will mesmo. Nem eu entendi essa teoria. Mas basicamente o Will tá fazendo... O Rick tá fazendo uma psicologia reversa-reversa-reversa. Eu tô muito confusa. Eu tô louca pra 2 de 1 de maio. Mano. Isso vai dar merda. Eu tô muito torcendo pro Will não morrer. Porque senão vai ser mais uma desgraça pra vida do Nico. Mano. Literalmente, né? Senão que se fala que o Will é a luz na vida do Nico. Se o Will morrer, eu não sei o que o Nico faz. Perdemos o Nico se o Will morrer. Essa é a realidade. Tá, talvez não perdemos que a gente ainda tem a Rena. Mas a Rena tá lá ocupada com as caçadoras. Mas, velho. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar o que eu quero desse livro. Primeiro, eu quero falar... Eu tô lendo aí. Se eu estiver olhando pra cá, gente. Porque eu tô lendo aqui meu roteirizinho. Porque eu fiz um roteirizinho pra saber o que eu quero. Pra não esquecer. Primeira coisa. Que o meu solo se não morra. Tá? Essa é a primeira coisa que eu quero. Eu quero momentinhos fofos de Solange. Gente. Porque, mano. A gente nunca teve. A gente teve alguns em A Trabalha de Apolo. Mas eu não era protagonizado por eles. De verdade. Eu quero momentos bonitinhos. Eu quero o Nico ficando com vergonha do Will. Eu quero... Eu quero... Eu quero beijo, gente. Eu quero beijo. Nem que, tipo assim... Eu quero um... Pelo menos um beijo gigantesco. Cheio de emoção. E beijosinhos fofinhos. Do nada. Fofinhos. Porque, gente. Vamos combinar. Vai, Rick. Por favor. Bom. Não é só o Rick que tá escrevendo o livro, né? Que escreveu o livro. No caso, o livro já tá pronto, né? Já tem dados lançamentos até, né? Mas eu espero muito que esse autor que tá trabalhando com o Rick. Que eu não lembro. Não. Pera um minutinho. Que eu vou pesquisar aqui qual o nome dele. O Mark Oshiro. Que ele já escreveu alguns livros de LGBTQIA+. Eu espero muito que o Mark Oshiro tenha convencido o Rick a colocar uma cena bonitinha desse casal, né? Porque eu não... Porque misericórdia, gente. Eles não são protagonistas. Eles merecem cenas fofinhas. E o... Mano. O quanto que eu vou ter... O quanto é essa cena que vai dar ideia na minha cabeça depois desse livro? Vai ter muita fanfic pra vocês no Instagram. A gente não me segue lá no Instagram já. Ai, voltando pras teorias. Eu quero a história do Will. Que, gente, a gente não sabe nada sobre o Will, basicamente. A gente não sabe os traumas dele. A gente não sabe quem são os pais dele. A gente sabe até uns pouquinhos os traumas. Mas a gente não sabe quem é a mãe dele. Não sabe se ele tem irmão fora da... De Apolo. A gente não sabe praticamente quase nada desse menino. Eu quero muito saber o que o Star tem. Eu quero saber a história de fundo dele. Eu quero muito saber da infância dele. Eu quero saber como que ele descobriu que ele é um semi-deus. Eu quero isso. Eu preciso, gente. Eu pensei de não saber nada da história do Will. Sabe o quanto é difícil escrever uma fanfic sem uma história? Falando em história, eu quero muito que o Rick explique o que aconteceu com o Niko quando o Niko estava no Tátoros lá, entre o filho de Netuno, antes de ele ser sequestrado. Eu quero muito saber o que aconteceu com o Netuno, gente, porque o Tátoros é só trauma. Mas eu quero saber os traumas do menino, o que traumas que ele ganhou lá no Tátoros. Pra falar em trauma, eu quero sim o personagem traumatizado. Eu quero sim que o Rick traumatize mais o Niko e o Will. E isso me faz uma muito péssima pessoa. Porque ao mesmo tempo que eu não quero que os meus nenéns sofram, eu quero que eles sofram. Por quê? Porque eu quero chorar nesse livro. Eu quero perder o fôlego nesse livro. Eu quero morrer com esse livro. Por quê? Porque eu quero. Porque eu amo esse livro. Então sim, eu quero muita cena de trauma, muita cena pesada com o Niko e o Will. Por quê? Porque eu sou... Porque eu gosto desse tipo de coisa em livro. Eu gosto de equilíbrio. Cena bonitinha de casal e cena traumatizante de casal. Do mesmo tempo. E tem quatro coisas que eu quero muito que aconteçam na história. A primeira coisa é, obviamente, que o Damás e o Bob consigam dizer olá para o sol e as estrelas. Por favor, gente. Eu não vejo ninguém citando o Damás nesse livro. Mas eu quero muito que os dois consigam ver o sol e as estrelas. É tudo que eles querem, gente. Por favor, Rick. Eu preciso do final feliz para os dois. Por favor. Pisericórdia. Esses dois já estão querendo demais, gente. Pisericórdia. Agora, tem duas coisas que eu preciso de explicação. Eu preciso que aconteçam na história para a história fazer sentido. Primeiro, quando o Niko sugerir que ele quer ir para o Tátoros, tipo assim, sugerir isso para o Will, eu não quero que o Will fale, tipo assim, ah, eu também vou e o Niko fica de boa, tipo assim, beleza, bora. Eu quero que o Niko discuta com o Will e, tipo assim, eles briguem para o Will ir para o Tátoros, porque o Niko não quer que o Will vá para o Tátoros. Porque, mano, o Niko sabe o tanto de trauma que dá, o Tátoros gera. Então, se eu não tiver uma briga entre os dois pelo que o Niko fala para o Will não ir para o Tátoros e o Will insiste em ir para o Tátoros junto com o Niko, não vai fazer muito sentido. Na minha cabeça. Mas não vai fazer muito sentido, porque o Niko sabe o que é o Tátoros. Provavelmente ele não vai querer que o namorado vá para o Tátoros, né? Então, tipo assim, para mim, essa cena tem que ter. E, igualmente, também tem que ter uma cena em que, tipo assim, explique por que o Percy e a Annabeth não vão para o Tátoros. Por quê? Vamos lembrar lá em A Marca de Atena. Vamos lembrar... Não, não. É Casa de Atenas. Vamos lembrar lá na Casa de Atenas. Mano, a Annabeth e o Percy ficam acabados depois que eles deixam o Bob e o Damacy no Tátoros. Eles ficam... Mano, eles ficam... Eles ficam duas bochinhas. Eles não... Eles ficam destruídos. Na minha cabeça, não faz sentido porque o Percy e a Annabeth saberem que o Niko tem a teoria que o Bob está no Tátoros e está precisando de ajuda e os dois não irem. Isso não faz sentido. Mano, conhecendo o Percy, conhecendo a Annabeth, eles vão... Eles cagariam para aquela promessa que eles fizeram que eles não se metem em mais assuntos semideuses e iriam para o Tátoros junto com o Niko e o Will atrás do Bob. E provavelmente falariam para o Niko e o Will não irem. Então, para mim, eu só aceito... Tipo assim, eu só vou aceitar de boa, mas desculpa se o Percy e a Annabeth não souberem. Eu não aceito que eles saberem da teoria do Niko e não forem. Então, para mim, só tem uma solução. Os dois não sabem. Os dois não estão nem sabendo dessa sua história. porque o Niko, o pessoal, todo mundo não queria atrapalhar o Percy e a Annabeth. E eu quero muito que, tipo assim, tenha um reencontro de Percy e a Annabeth, da Maze e o Bob. E eu quero que o Percy e a Annabeth fiquem puta com o Niko por não ter contado. Porque os dois queriam ajudar. Eu preciso disso, tá? Por quê? Porque faz sentido com os personagens. Eu não quero que estrague a história da Percy e da Annabeth. Ai, cara. Só isso que tá no roteiro. Bom, gente. Essa é a sessão que eu quero muito para o Livro de Solange. Caso eu tenha mais alguma ideia, eu compartilho aqui com vocês, gente. Eu faço outro vídeo desse. Se vocês têm alguma ideia do que vocês querem que aconteça no Livro de Solange, se tem uma guatéria, comenta aqui embaixo, gente. Bora fanficar. Porque esse livro ainda vai demorar pra sair. É só dia 2 de maio, gente. Vai demorar muito ainda. Podia ser logo em janeiro. Podia ser agora. Ai, eu tô ansiosa pra esse livro demais, gente. E... Como eles vão pro Tataros, bem que é certa pessoa. Sonha, pum, o Nico podia dar uma passadinha lá onde os heróis vão quando morrem, né? Dar um oi pro Nico. Um oi pro Jason. Mano, imagina se o Jason aparece. Mano, pensei uma merda aqui. Tá dizendo lá no Tataros que é pro Nico deixar alguma coisa de valor. Na profecia lá. Que ele vai deixar alguma coisa do mesmo valor do Bob e do Temaz. Do Bob. Então a gente sabe. Que é só citar o Bob na sinopse. Eu tô pensando... E se for a alma do Jason? Eu sei lá por quê. Isso vai na minha cabeça. Porque, tipo assim, eu não consigo... Tipo assim, essa parte da profecia me pega muito na minha teoria que o Will não vai morrer. Porque essa parte tá muito deixando... Tipo assim, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja a própria vida do Nico. No caso do Nico, a vida dele não vale muito pra ele, né? Mas de qualquer forma, eu não vejo outra coisa que o Nico iria sacrificar a não ser o Will. Talvez. O Jason volta pra se sacrificar de novo. Só faltava essa. Menino tem nem pai nem morto. Eu tô jogando teoria aqui. Vai que eu acerto alguma coisa. Mas, gente, eu não sei o que poderia ser de tão valioso pro Nico. Sem seu namorado. Mas não adianta nada tentar adivinhar a profecia. Porque a profecia é uma coisa... A gente pensa que é uma coisa, acontece outra. A gente aprendeu isso com o Percy Jackson, né? Outras coisas que eu quero ver, gente, é o Apolo. Eu quero saber como é que tá o Apolo, gente. Será que ele é que eu... Mano, imagina se o Apolo resolveu virar diretor no começo do meu sangue. Tipo assim, tirou o Sr. D do caso. Tipo assim, na verdade, tá junto com o Sr. D ajudando o Sr. D. E o Kiro a comandar o equipamento. Porque, mano... O Apolo não pode esquecer o Comecei Humano. Ele prometeu pro Jason. Ele prometeu. Ai, ai. Bom, esse livro provavelmente vai ser caótico. E eu espero muito não me decepcionar com esse livro. Esse livro não seja na mesma vibe de O Sangue do Olimpo. Porque O Sangue do Olimpo, lá no final... Pra vocês, vocês não sabem... Eu tenho a mesma opinião com o Seguis do Olimpo, tipo assim, foi uma decepção. Sim, foi uma pequena decepção. Porque eu podia ter acontecido muita coisa no final do Dias Horóis do Olimpo. Eu espero muito, gente. Eu quero muito ver esse livro. Eu quero muito esse livro. Ai, gente. Sim, eu me animo muito com as alguém. Ai, gente. Não sei nem como é que eu vou fazer quando esse livro lançar nos Estados Unidos. Porque não tem previsão aqui no Brasil. Eu quero ver como é que eu vou fazer um vlog de leitura disso sem, tipo, dar spoiler pra vocês. Eu tô tentando criar um sistema em minha cabeça pra ninguém... Pra vocês não receberem spoiler até esse livro lançar no Brasil. Mas... Mano, se esse livro não lançar simultaneamente no Brasil, eu vou ter que parar de escrever um vídeo solange até lançar no Brasil e poder contar spoiler pra vocês. Porque não é todo mundo que lê inglês. Ai, gente do céu. O livro nem lançou e eu já tô... Já tô... Confusando a minha cabeça. Ai, gente. Esse livro vai ser o livro do ano. Ai, né. E caso você não saiba, também vai ter outro livro que vai lançar ano que vem, que vai ser dia 27 de setembro, que vai ser... Percy Jackson e os Olimpianos e o Cálice dos Deuses. Se eu não me engano, eu acho que esse livro vai se passar depois dos Olimpianos. Não depois da Pelo Seja Pouro. Se eu não me engano. Ai, gente. Eu sei que eu tô muito animada. Estou muito animada. Mas o ano que vem vai ser o nosso ano. Ai, ano que vem, do que vem, vai lançar a série. E vai ser perfeito. Meu Deus do céu, gente. Eu tô surtando. Eu tô surtando. Quem diria que um ano atrás... Um ano atrás eu sabia nem como ler Percy Jackson. Hoje em dia eu tô surtando por esse livro. Ai, ai, gente. Eu tô muito animada. Eu tô muito animada. Se você quer saber caso aconteça alguma novidade envolvendo Percy Jackson, segue no meu Instagram e no meu TikTok, que eu vou avisar por lá. Sempre aviso por lá. Gente... Eu tô muito animada pra esse lançamento. Pra todos os lançamentos. Eu vou surtar. Ai, gente. Do céu. Vai ser 38 livros. Ano que vem, no final do ano que vem, vai ser 38 livros. Já pensaram nisso? Vamos ter... 38 livros. 38. E eu não duvido nada que o meu quarto vai continuar postando. Porque tem muito só pra contar ainda. Eu quero sim livros de Calypso e Carlson. De Calypso e Léo. Quero da Párpia. Quero um pós-vida do Jason. Quero mais a personalidade do Glover. Ai, gente. Eu amo esse universo. Demais. Eu tô encarando aqui muito a... A capa do livro. Pra eu ter uma ideia pela capa. Gente, eu não sei. Eu não faço o menor de essa. Eu sei que o rostinho do Nico e do Will tá bem próximo, viu? Tá bem proximozinho, gente. Vai dar treta. Vai dar merda esse livro. Eu não sei nem quantas páginas vai ter esse livro. Será que tem no Google quantas páginas vai ter? Vou pesquisar aqui, bora. Gente, eu acabei de ver aqui. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo. Quanto que eu... Tô vendo aqui na Amazon livro. E, gente. Vai ter quatrocentos e oitenta páginas. Meu Deus do céu. Quatrocentos e oitenta páginas. Eu vou sofrer demais. Eu tô vendo aqui a cenopse de novo, gente. Eu amei que, tipo assim, a cenopse da escrita era muito escrita. Dos dois mais populares personagens de Percy Jackson. Isso é maravilhoso. Ai, provavelmente a gente... Talvez a gente tenha muitas cenas traumáticas. Eu tô muito surpresa que esse livro tá conseguindo ficar entre 10 e 14 anos, gente. Aquela discussão indicativa. Porque tá dizendo aqui que o Nico vai ter que encarar alguns traumas na vida dele. tanto interno quanto externo. Tanto interno quanto externo. Realmente eu não soubeu pra caramba nesse livro, gente. Porque é o Tatros. Só de lembrar de Marcos de A Casa de Edson já me dá esses pesadelos. E eu amo. Ai, gente. É só isso, minha mentitoria. Caso eu contê mais uma novel, eu venho aqui e volto aqui pra falar com vocês. Ai, gente. Eu não sei se aguento até mais de 2 de maio. Ai. Eu não sei, gente. Eu vou surtar. Eu vou surtar ainda. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreve aqui no canal se vocês gostam de vídeo de Percy Jackson. Se vocês gostam de vídeo de Percy Jackson... Eu tenho vários vídeos de Percy Jackson aqui. Eu tenho que ter uma vídeo-perlice só de Mickey Rourde aqui. E... Comenta aqui embaixo qual vídeo de Percy Jackson vocês querem ver aqui no canal. Que eu vejo que vocês gostam bastante dos vídeos de Percy Jackson. Então comenta aqui embaixo o que vocês querem ver. O que vocês querem que eu fale sobre esse universo. Quais teorias. Vocês querem que é pequeno, não sei o que. Vocês querem ranking. O que vocês querem. Vocês têm que me falar pra eu fazer, gente. E... A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente.